Olá, sejam bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa aqui no canal do Zona Curva para falar sobre política internacional toda semana. Eu sou a Giovanna Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu estou aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias, a começar pelo Oriente Médio, que se mantém ali muito instável há bastante tempo, quase toda semana a gente fala sobre o Oriente Médio, e dessa vez não é diferente. Nesses últimos dias, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidiu dissolver o seu gabinete de guerra de uma forma quase que simbólica, depois que dois membros extremamente influentes e importantes deste pequeno gabinete, composto por cinco pessoas, decidiram sair dos seus cargos. Então o gabinete na prática já estava desfeito, mas foi realmente um anúncio bem simbólico do Benjamin Netanyahu ao dissolver o gabinete e pensar agora em novas formas de governar em meio ao conflito que acontece na faixa de Gaza desde os ataques do Hamas em outubro do ano passado. Tanto Gantz quanto Weizenkot, que foram justamente os dois que deixaram o gabinete de guerra composto por Benjamin Netanyahu no início das incursões israelenses na faixa de Gaza, eram vistos como duas vozes moderadoras dentro do gabinete, dentro do governo, tentando justamente manter o conflito armado em Gaza dentro do controle, sem que Israel tivesse atuações tão radicais. Mas desde a saída de ambos do gabinete, Benjamin Netanyahu vem enfrentando pressão de uma ala da direita mais radical do governo, que procuram justamente ocupar estes lugares e dar um novo tom ao gabinete de guerra, possibilitando, portanto, um radicalismo muito maior das decisões israelenses em meio ao conflito, e também o aumento das ações militares na faixa de Gaza, já que estes novos membros em potencial do futuro gabinete de guerra, que deverá ser composto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, podem pressionar por uma atuação muito mais violenta por parte de Israel na faixa de Gaza. Inclusive, esta parte do governo israelense, esta parte bem mais radical da direita, já tem várias declarações nesse sentido, justamente pressionando o governo por uma atuação mais dura, mais violenta, para que nenhum membro do Hamas sobreviva a estes ataques, sem, obviamente, considerar todas as mortes civis de palestinos que estão ocorrendo desde outubro do ano passado. Isso tudo aconteceu em meio a uma decisão do Estado de Israel de parar o conflito de forma momentânea durante o dia em algumas regiões do sul da faixa de Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária na região. Várias organizações internacionais já alertaram para os altos casos de desnutrição e mortes por fome que estão acontecendo entre os palestinos e disseram que vem, sim, enfrentando muita dificuldade de entregar ajuda humanitária na faixa de Gaza, muito por conta do amplo controle do Estado de Israel para essa entrada. São relatados inúmeros checkpoints do governo israelense, principalmente na região do sul de Gaza, ali próximo à fronteira com o Egito, principalmente, na entrada por Rafah, que atualmente está fechada, e que nesses checkpoints os caminhões de ajuda humanitária ficam parados por horas, se não dias, ou mesmo tem a sua entrada completamente vetada, negada pelo governo israelense. E que isso tudo vem se transformando num problema na medida em que a população palestina vem morrendo cada vez mais de fome, de sede e também pela falta de insumos básicos de saúde, como medicamentos simples. A ONU, inclusive, fez uma declaração sobre essa decisão de Israel, dizendo que ela é muito bem-vinda, embora não seja suficiente para controlar a catástrofe humanitária que vem acontecendo justamente por conta dos ataques israelenses na região. E várias organizações não governamentais voltadas para a ajuda humanitária na região do Oriente Médio, especificamente agora na faixa de Gaza, disseram que não receberam informações completas do governo israelense sobre quais são exatamente as rotas em que não aconteceram ataques militares e por qual período essas instituições poderão ou não ajudar as pessoas na Palestina. É preciso dizer que já há vários relatos de membros dessas organizações não internacionais que fazem essa ajuda que foram, de alguma forma, violentados ou, no mínimo, atacados ao entrar na faixa de Gaza justamente pelo desespero das pessoas que estão ali naquela região que não têm acesso a água e alimentos e a medicamentos. Então, vários dos caminhões que conseguiram entrar na faixa de Gaza foram saqueados e os seus motoristas e membros das organizações também foram, enfim, sofreram com a violência dessa população que está cada vez mais em crise em Gaza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esses temas, comentem aqui embaixo. E também se vocês tiverem sugestões de temas para a próxima semana também é só falar por aqui. Muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.